Os bombeiros militares foram até uma residência no 11º andar de um prédio conhecido como Balança Mas Não Cai. As equipes utilizaram a escada de saída de emergência para chegar ao local e constataram que o fogo já havia sido apagado pelos moradores e outros vizinhos do apartamento utilizando extintores e o sistema de hidrantes da edificação. Os militares realizaram então a retirada dos materiais incendiados e a abertura de janelas para auxiliar na ventilação dos ambientes. Depois fizeram a vistoria não constatando visualmente qualquer dano à estrutura. Segundo o relato dos moradores, o incêndio teria começado de forma acidental após uma criança ter acendido uma vela em um dos quartos da residência.